O acidente foi bem nesse trecho da Avenida JK, no bairro Cristo Redentor, uma das entradas da cidade de Patos de Minas. O motociclista de 29 anos acertou em cheio, um ciclista de 18 anos que subia no mesmo sentido da avenida. A versão aí que ficou, que prevaleceu, até pelo relato de testemunhas, é de que o ciclista subia aqui, o início da Major Gote, o final aqui entre a rua Major Gote e a Avenida Juscelino Kubitschek. E a moto vinha subindo e atingiu esse ciclista. A gente percebe pela dinâmica do acidente que o motociclista com certeza estava numa velocidade acima da adequada para a via. Infelizmente aí, mais um acidente que vitimou, levou ao óbito o motociclista e ainda pode vitimar o ciclista. No local existe uma ciclovia, área destinada para ciclistas. Mas, de acordo com a polícia, o ciclista que estava subindo no mesmo sentido do motociclista não estava nessa faixa. Por isso, foi atingido pela moto. O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado e a moto ficou a cerca de 50 metros do corpo. A polícia militar foi a primeira a chegar no local. E eles cercaram a área até a chegada do resgate, que veio bem rápido. Tinha uma guarnição passando pelo local aqui próximo, né? Então, assim que os militares, inclusive, ouviram o barulho da pancada do acidente, já deslocaram para o local aqui e já iniciaram os trabalhos de isolamento da área, né? Acionamento aí da emergência, né? Do corpo de bombeiros e também isolamento do local para os trabalhos periciais. Nós fomos acionados aí pelo 193 para atendimento de colisão entre motocicleta e ciclista. O batalhão fica próximo ao local do acidente. O deslocamento foi curto. Em poucos minutos, a unidade de resgate do corpo de bombeiros estava no local. Prestou atendimento primeiro para o motociclista, que indicava estar em estado gravíssimo. De fato, ele estava com uma lesão muito grave na parte posterior do crânio e já estava com um pouco... não foi identificado sinais vitais. E, nesse mesmo momento, o médico da unidade de saúde avançada do SAMU chegou, examinou o motociclista e pôde constatar o óbito. A Avenida JK é uma das mais movimentadas de Patos de Minas. O corpo de bombeiros orienta os ciclistas a andarem na ciclovia. Com certeza, da parte do corpo de bombeiros, a gente sempre recomenda prudência e precaução. Infelizmente, a ciclovia, ao lado do acidente, o ciclista, pelos relatos de testemunhas, não estava na ciclovia. Um motociclista que, com certeza, não estava em uma velocidade adequada, apesar de a gente não poder afirmar, mas pela dinâmica do acidente, a gente observa que um pouco de precaução poderia ter evitado.